Estão te observando, viu? Estão te observando e está de olho em você pra saber tudo o que você faz. Estão te observando e vão tentar te copiar. Vão tentar te copiar porque está vendo você rompendo, está vendo você avançando e vão tentar fazer o mesmo que você. Quer saber detalhes? Fica até o final desse vídeo. Tem pessoas que entrou nesse vídeo e já logo passou, desprezou toda a revelação de Deus. Mas você é uma pessoa de fé voltada para o reino espiritual e você vai ficar até o final desse vídeo porque Deus precisa falar com você. Tem um povinho aí que está te observando muito, viu? Está vendo você rompendo, está vendo você progredindo, está te observando e eles querem fazer o mesmo procedimento para ver se eles também conseguem romper, para ver se eles também conseguem vencer. Mas Deus não tem compromisso com pirataria. Deus não tem compromisso com pirataria, com cópia. Deus não tem compromisso com mentira, mas sim com a verdade. Você está rompendo pela sua originalidade. Você não copia ninguém. Você não fica querendo fazer o que todo mundo está fazendo. Você é diferenciado. E é por isso que você tem superado até hoje, rompido e vai continuar rompendo. Porque você você é único. Você é original naquilo que você faz. E quando você faz, você faz com perfeição. por isso que você está rompendo e você vai chegar muito longe, viu? Você vai chegar muito longe e você vai conquistar coisas grandes, viu? Você vai conquistar coisas grandes porque cada passo que você dá é um passo para o sucesso, para o seu crescimento. É por isso que eles estão de olho, estão te observando para tentar te copiar. um bando de invejosos estão querendo estar no teu lugar mas não quer passar pelo que você passou. Acha que é só fazer o que você está fazendo que vai dar certo. mas você tem desertos, momentos que você pensou em desistir mas você teve que permanecer firme. Isso ninguém vê. No teu anonimato, quanto você tem orado para Deus, para Deus fazer com que você desenvolva, ninguém vê. Estão querendo fazer o mesmo que você, achando que vai chegar aonde você chegou sem passar o que você passou. Difícil, hein? Muito difícil. Mas você vai chegar muito longe. Você tem originalidade. Te prepara para aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Você crê? Se você crê, curte esse vídeo. Comenta nos comentários. Eu tomo posse e compartilhe.